Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje eu convido vocês a emergir comigo no Backstage, o verdadeiro mundo da moda, de curadoria de Juliane Jorge. A gente vai entrar e conferir essa exposição fotográfica do que acontece por trás, nos bastidores, das preparações ligadas à moda. Então vem comigo, a gente está aqui nessa lindíssima biblioteca de Alcântara, em Lisboa. A gente vai entrar lá agora para dar uma conferida. Vem comigo. Vem comigo. Eu estou aqui com a Juliane Jorge, idealizadora dessa exposição que está lindíssima e que tem uma bela história por trás. Você vai contar um pouquinho para a gente agora. Parabéns. Obrigada. Eu sei o quanto é difícil pegar e botar uma exposição dessa junto para acontecer, quanta coisa envolve. Conta um pouco para a gente da ideia por trás da exposição. Com certeza. Um pouquinho aí de você, dessa trajetória e do que a gente está comemorando aqui hoje. Obrigada, 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 Fabiano. Com certeza. A exposição realmente tem os seus desafios, como você disse. Na verdade, tudo o que está exposto é um trabalho do decorrer de quatro anos, não é algo assim. Nós fomos juntando informações. Ela existe porque, na verdade, é um sonho pessoal que eu trouxe para o meu projeto, que trabalha com jovens criadores e novos empreendedores na área de moda. E o sonho era também trazer para a frente das câmeras aquelas pessoas que são um pouquinho esquecidas. Maquiadores, fotógrafos, os assistentes de produção que nunca ninguém lembra de citar. E eu acho justo essas pessoas também aparecerem. E nada melhor do que fotografar o backstage, ou vídeo ou foto. É a única forma que as pessoas têm de entrar um pouquinho no nosso mundo. Porque realmente é um mundo. Na exposição, o backstage, nós temos diversas histórias, na verdade. Nós temos backstage de editoriais de moda para revistas internacionais. Mas também temos editoriais para a minha revista. Nós temos uma revista que foi desenvolvida própria para comunicar esses profissionais, que são iniciantes, que estão dando os primeiros passos na área de moda. Que maravilha! Muito bacana! E depois também temos a exposição de um backstage de desfile, que é outra dinâmica, é outro processo, são mais profissionais envolvidos, outras pessoas envolvidas. Mais tempo também de produção. Mais tempo, pronto. São dinâmicas diferentes. E cada exposição aqui que nós colocamos, que nós estamos a divulgar, tem um pouquinho explicando a história, para que todos saibam. E, claro, a exposição do... Esse aqui é o backstage do nosso projeto, faça um filme de 2019. Isso. Que a promo apoiou toda a nossa parte de maquiagem, de cabelo e figurino. De figurino e figurino, exatamente. Muito bacana. Que também é um backstage muito diferente, que é outro mundo, não tem nada a ver. Backstage de cinema. De cinema. Eu acho que o vídeo em si, ele é muito diferente, tanto de cinema, ou de novela, ou qualquer outra coisa que envolva o vídeo. É outra forma de maquiar, é outra forma de vestir. Pronto, enfim, são conceitos diferentes. Tá feliz, né? Muito. E o que que tá acontecendo aqui? Conta pra gente, que já já eu vou mostrar aí pra vocês. Mas o que que tá acontecendo aqui no espaço hoje? O que que você programou? Eu ali programei, então, a exposição, né, aqui dentro. É um tantinho especial pra vocês. Depois nós temos aqui, no decorrer da exposição fotográfica, nós temos um vídeo, que é um vídeo de moda, que também conta um pouco do que é essa forma de chegar tudo pronto à vista das pessoas. E no jardim nós temos uma produção de moda acontecendo ao vivo. Nada melhor do que as pessoas saberem como é, o que que a gente faz. Porque o trabalho maior da promo é trabalhar em editoriais de moda... É o filhote, é o filhote. Em editoriais de moda feitos na rua, que é um desafio muito grande. E é o que nós estamos fazendo agora. É onde os modelos, de uma certa forma, nós temos que protegê-los pra não estar expostos, mas ficam expostos à mesma. Então, tem toda uma criatividade, tem toda uma organização, tem todo um trabalho. E eu trouxe isso ao vivo pra vocês. Muito, muito, muito bom. E um champanhe, que faz parte. Que faz parte, que é importante. Eu vou já pegar o meu também pra continuar vendo essas coisas. Com certeza. Sejam bem-vindos. Juliane, parabéns. Obrigada. Tanto a Promotion quanto a Promo. São nossos parceiros já desde 2019. E a gente tem o maior carinho de estar aqui e de mostrar essa exposição pra você, que não vai poder vir aqui. Nós estamos em setembro de 2022, né? Porque os vídeos ficam aí depois da temporais. Então, quem estiver por aqui nesse mês de setembro, né? Pode. Pode vir. Até o dia 26 de outubro. De outubro. Exatamente. Então, pode vir conferir essa exposição aqui na Biblioteca de Alcântara, que é um lugar lindíssimo. A gente vai continuar o nosso rolê e conversar com mais umas pessoas aí daqui a pouco. Tchau. E aí Tchau. 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 Meu nome é Franciele Gabriel, eu sou produtora de moda e stylus, trabalho com a Juliane, também faço algumas produções pra promo. E hoje a gente tá fazendo uma produção ao vivo aqui, improvisando alguma coisa, mas tá rolando, tá legal. Então, a gente, normalmente, como funcionam as nossas produções? A gente pega as roupas com os designers, que são quem criam as roupas, né? Eles fazem a criação e a gente pega essas roupas e monta as produções. A gente pensa na locação, estuda, pega inspirações e aí monta o look e vai pra rua fotografar. Então, a stylus e a produtora é responsável pela make-up, que vai atrás da maquiadora. Então, a maquiadora é a Erika, ela faz o que a gente pensa, quem define a maquiagem é o produtor. Aí a gente monta os looks, né? E, nisso, vai vestindo o modelo e vai fotografando na rua mesmo. E é isso. Hoje a gente tá fazendo aqui como a gente normalmente faz na rua. Olá, eu sou a Erika Diaco. Estou aqui no projeto com a Juliane. Faço a maquiagem e o backstage. Já maquiei os meus dois modelos, neste momento, estão a ser fotografados. Olá, eu sou a Yoselinda Costa. Estou assistente e produtora de moda neste backstage. E estou na parte do processo de vestir o modelo, de maquiagem e arranjar o cabelo também. É uma experiência que é também muito fixe para quem gosta de moda e estamos a gostar muito do evento. E esse foi mais um No Rolê de hoje. Aqui nesta exposição incrível, neste lugar incrível. Você tá de parabéns, Juliane. Porque eu sei o quanto é difícil a gente conseguir botar isso tudo junto. Lá fora tá maravilhoso, tem música, tem ações de modas acontecendo. Vocês viram aí as meninas que eu conversei um pouquinho. Tem o maridão, Napoleão Valente, ó, comandando uma cozinha, ó. Espetacular, que eu vou voltar pra lá daqui a pouco. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu queria falar... Fala pra gente como que o pessoal pode conhecer a revista, conhecer o restante do trabalho, aonde eles te encontram. Ok. Pra gente... Claro. Eu acho que o mais fácil é o site, né? Que daí tem todas as informações. Que é promo.pt. Ok. Viu? Apareceu aqui quando eu fiz assim. Apareceu? E o Instagram? É promo__showroom. Ok? Ótimo. É, lá tem todas as informações, link direto pra revista. A revista é online, é gratuita, pode baixar em PDF. Quem quiser imprimir também é uma plataforma que dá esse acesso, dá impressão da revista. Enfim, tem todas as informações. E as pessoas, os jovens, as pessoas que estão começando no mundo da moda, elas podem entrar em contato com você, mandar portfólio? Podem e devem, né? Podem e devem. Esse é o nosso trabalho. Nós só trabalhamos com os primeiros passos. Estamos aqui pra segurar toda a gente. E eu acho que sim, entrem em contato e nós conversamos e vemos aí as possibilidades. Então, ó, viu? Vem pro nosso quadrado. É gratuito, é cubo. Até a próxima. Obrigado e parabéns. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Vai lá. Uh! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti